Com muita alegria, estamos dando hoje o início do projeto Mochirum, do que é do governo do estado em parceria com o município, e Alto Gás não poderia ficar de fora desse projeto do governo. Então, aderimos ao projeto e aqui já parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação que se empenhou, se incentivaram esses nossos alunos a aceitarem o projeto e iniciar. Então, hoje é o primeiro encontro e as aulas darão início e no final do ano, se Deus quiser, terá uma formatura. Bom, e o dia de hoje mostra que nunca é tarde para buscar o ensino. Não, nunca é tarde. É um projeto que o governo desenvolveu e nós sabemos, como eu disse há pouco para eles, a gente aprende todos os dias, então nunca é tarde para aprender. E a gente vê no olho deles a vontade que é de saber ler, de saber escrever o seu nome. Às vezes sabe copiar, mas não propriamente alfabetizado. E tenho certeza que esse projeto será um grande sucesso aí e na vida de cada um desses que estão começando. Eu acho que é só um começo, com certeza, e outros virão a partir do momento que ver que as coisas estão acontecendo, como eu falei, convidar aí os amigos, os vizinhos, os parentes, que existe o projeto em Alto Garças e que venham fazer parte dele conosco.